Gente, hoje é dia 28 de maio de 2020 e eu estou aqui na rodoviária de Goiânia para poder despachar uma peça, uma mercadoria para posse de Goiás. Imagina, pessoal, a situação que está isso aqui. Está aparecendo fantasma, uma rodoviária fantasma, não tem ninguém aqui, só uns gatinhos pingados. Olha a situação, pessoal, que coisa triste, me deu uma sensação horrorosa de ver tudo isso aqui desse jeito. Quando a gente chegava aqui, isso aqui era uma loucura de pessoas andando, com malas, correndo para lá e para cá. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O que o coronavírus fez com a humanidade?